Olá, bem-vindo a mais um vídeo de culinária. Hoje vamos mostrar como preparar coxa e sobrecoxa de frango assadinhas no forno. Esse é um prato muito fácil de ser feito, é saudável e muito saboroso. Vamos lá? Ingredientes 4 coxas e 4 sobrecoxas de frango 5 dentes de alho 1 colher de sal Pimenta do reino a gosto Preparo Pré-aqueça o forno a 200 graus Amasse os 5 dentes de alho Acrescente o sal E a pimenta do reino é opcional Fica bom também só com alho e sal, ok? E aí você vai pegar esse tempero E vai passar nas coxas e nas sobrecoxas Coloque as coxas e as sobrecoxas em uma assadeira e leve ao forno até que fiquem douradinhas e cozidas por igual Sirva quente com maionese, com legume verde, com salada, arroz branco e farofa É isso! Esperamos que vocês tenham gostado dessa receita de coxa e sobrecoxa de frango ou forno Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber todas as novidades